a respeito do cenário político aqui no Estado, que está bem complicado. E hoje teve uma nova reunião no Sindicato das Escolas Particulares na capital para definir o que deve ser feito com relação às mensalidades dos alunos do ensino infantil, fundamental, médio, enquanto as aulas estiverem suspensas. O Ministério Público firmou junto ao PROCON as medidas que devem ser implementadas pela Rede de Ensino Particular de Santa Catarina até o dia 15 de maio. Vamos ouvir. O ensino infantil pode ser dividido basicamente em dois pilares, o da aprendizagem e o do cuidado, e considerando que esse pilar do cuidado não está sendo realizado, que esse serviço não está sendo prestado, o Ministério Público recomendou que o SINEP oriente as escolas que de imediato procedam a um desconto relativo a esse serviço que não vem sendo prestado. Com relação ao ensino médio e fundamental, o que o Ministério Público recomendou ao SINEP é que essa entidade oriente as instituições de ensino que hajam com transparência com relação aos seus custos e, a partir daí, em tendo havido diminuição dos custos, que forneçam, então, que concedam descontos aos pais e alunos. Caso seja cobrado algum valor referente a atividades extracurriculares ou alimentação, o Ministério Público pediu que fosse imediatamente descartado da mensalidade. Também foi recomendado que, caso haja algum atraso no pagamento dessa mensalidade, que não seja feita nenhuma cobrança de juros em cima do valor. E se alguma disciplina não for aplicável, enquanto o aluno estiver em casa, o valor deverá ser descartado, se já tiver sido pago, deverá servir como desconto na próxima parcela mensal. Saiu também na tarde de hoje as medidas e as diretrizes do Ministério Público com relação ao estudo acadêmico. Faculdades, universidades também seguem as mesmas normas que foram estipuladas para o ensino fundamental, médio e também educação infantil. Quem tem ido ao supermercado provavelmente notou.